Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Assim, assim, vem no cavalinho Vem me seguir Olha o potoque Potoque, potoque, potoque Segura aí, gatinha, senão vai cair Olha o potoque Potoque, potoque, potoque Vai, vai, vai A mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho Vai, 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 no cavalinho Assim, assim, vem com o Léo Rodrigues Me seguir Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha pra você não cair Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha pra você não cair Vai na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha Quem dá palma da sou eu Vai na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha Quem dá palma da sou eu